Nesse período que você estava no tratamento, em convalescência, se recuperando, você foi remunerado? Não. Assim, tem muita gente que acha que eu tive a indenização chamada. Não, eu não fui indenizado. Eu não cheguei a falecer, estou aqui conversando com você. Posso falar assim abertamente, porque é verdade, isso claro. Mas eu não fui indenizado em relação a você recebeu isso e aquilo, não. Você não buscou seus direitos? Eu tive mesmo cuidados médicos, porque tinha que ter. Não, até o DPVAT eu perdi, porque passou o tempo, quando eu fui buscar, já tinha, né? Diz que vence aquela coisa toda. Enfim. É, porque assim, voltando a cantar, você poderia, você estava em atividade de novo, então a banda iria lhe remunerar. A questão de um tempo indenizatório, por assim dizer, era seu direito. Você abriu mão disso? Foi, Marquinhos? Não, eu acredito que o tempo foi passando e as coisas, né? E também o Joacir faleceu. Meu irmão que veio de Salvador para cá cuidou de mim, cuidou e agradeço demais. Mas, assim, eu acredito assim, as pessoas que estavam à minha volta, acordadas, deveriam ter mexido com isso, né? Vamos, tipo, eu tenho uma mágoa, vamos aposentar o cara, não é não? Você entende o que eu quero dizer? É, porque pelo visto, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi falar, perdão, eu não sei, eu ouvi falar de que a Suzy ganhou, indenização, ganhou todo um, é dela e do marido, dela e do marido. Isso, não sei, é uma coisa particular assim, nunca cheguei. Não, foi público isso, isso não foi particular. Isso foi público. Sim. Isso foi público. Não. Não estou querendo aqui incentivar você a nada, não. Eu sei, eu sei. Eu estou nem em buscar a justiça também, não. É tentar entender esse cenário, né? Porque ela foi, ou ela foi em busca, ou resolveram dar para ela esse benefício, não é? Que você deveria ter esse benefício também, não é? Eu tinha ouvido falar... Quer dizer, assim, fica até aquela pergunta, desculpa, Lobão. Na vontade. Fica até aquela pergunta, assim. Pô, era preciso ter morrido para ser indenizado? Tipo assim, né? Ela não morreu para ser indenizada. É, tipo os que faleceram, né? Assim, a gente sente em falar isso, mas é verdade, eu não fui. Eu tinha ouvido falar que você tinha recebido um acordo. Aí foi quando o período que você sai da banda. Aí eu lhe pergunto, isso é especulação? Não procede essa informação? Não procede. Você nunca recebeu um acordo? Não procede. O Joacir vivo, ele me pagou, ele acertou comigo uma faixa de tempo, né? Marquinhos, vamos fechar aqui tantos anos? Eu te dou tanto, tá bom? A gente negociou, né? Tipo assim, de 2000 a 2006, eu te pago seis anos. Então a gente negociou, né? Então a gente negociou, ele vivo, nós negociamos e tudo bem. Mas a qualquer outro tipo de acordo... Que por você você gostou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.